Hoje eu quero comentar dois filmes que foram premiados no Oscar e que estão sendo debatidos pra caramba pelas pessoas aí até porque eles suscitaram várias indagações sobre questões controversas Um deles é o Pobres Criaturas com a Emma Stone que ganhou o Oscar por esse papel e o outro é o Ficção Americana que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado Esses dois filmes, como eu falei, suscitaram muitas indagações Eu e a Carol assistimos Os Pobres Criaturas e ela dividiu comigo vários debates que estão sendo feitos em grupos feministas a partir da história da Bela E eu quero começar primeiro falando sobre esse filme porque as feministas estão debatendo se esse filme poderia ser considerado como um filme feminista ou não Há divisões sobre o modo como a história se desenvolve e aqui vai rolar spoilers porque alguns elementos da história são centrais para compreender os debates que estão se dando E um deles tem a ver primeiro com o personagem, a Bela, que é interpretado pela Emma Stone que é um personagem, um corpo adulto, mas que tem um cérebro de criança, de bebê Então assim, a história começa já contando um pouco como se dá isso O pai dela, entre aspas, o criador dela é um cientista maluco, aqueles excêntricos que fazem experimentos bizarros E ele encontra no rio o corpo de uma mulher que tentou se matar E essa mulher estava grávida E aí ele retira o cérebro do bebê, que está vivo, do corpo da mulher morta e transplanta o cérebro do bebê para a mulher Então a gente acompanha o desenvolvimento desse personagem que começa o filme como se fosse, sei lá, uma criança talvez de uns dois anos ali ainda caminhando de maneira, sabe, hesitante que mal consegue se expressar oralmente E ao longo da história, esse personagem vai tendo aventuras, né, aventuras sexuais principalmente também que vão causando incômodo porque, se você para para pensar, é uma criança apesar do desenvolvimento acelerado daquela criança é uma criança que está vivenciando várias experiências sexuais E esse foi o primeiro ponto para as discussões que se deram a partir do filme E o segundo ponto tem a ver com esse desenvolvimento sexual dessa personagem que em um ponto da história vai parar num bordel, vai trabalhar num bordel e aí parece que a história apresenta como se isso, né, esse controle sobre o corpo dela essa experiência que ela tem, essa vivência com outros homens seria um processo de emancipação dela e de autonomia e de controle sobre si próprio Então esses debates foram suscitados e tem gente que adorou o filme mulheres que adoraram o filme, mulheres que odiaram o filme, acharam que é um filme misógino tem gente que acha que é um filme feminista, tem gente que acha que não é um filme feminista tem gente que gostou do filme com culpa porque acha que o filme é bonito mas no mesmo tempo traz várias questões problemáticas e o tom geral que eu percebi em críticas norte-americanas é que se for um filme feminista, que não é o propósito do diretor até onde eu entendi se fosse um filme feminista seria uma visão de feminismo a partir de um homem observando, né então sim, o que um homem acha que seria a emancipação de uma mulher mas o ponto central que eu quero trabalhar aqui não tem a ver com esses debates em particular porque são interessantes, né, podem causar bastante incômodos aí também porque o filme leva a essa estranheza, mas o ponto central aqui é sobre a natureza da ficção porque acima de tudo a história é uma ficção, né, essa história é inventada esses personagens não existiam na vida real, eles não são reais, eles não têm, sabe, materialidade eles são personagens inventados alguém foi, né, um escritor foi lá, concebeu esses personagens, concebeu essa trama concebeu essa trama de maneira a deixar muito explícito que essa história é fictícia porque se você observar ali, né, na história, ela se daria num passado fictício num estilo chamado steampunk, que tem a ver com esse passado futurista com máquinas a vapor, dirigíveis, sabe, automóveis com vapor, essas coisas então dá a entender que é um passado fictício, de ficção científica então sim, não existe, são personagens inventados isso aqui pode nos remeter a outros tipos de debate que são suscitados quando a gente observa, por exemplo, né, uma questão recorrente que surge nas redes sociais sobre o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis, se a Capitu traiu ou não o Bentinho e o fato é que a gente jamais vai saber porque o autor da história, o Machado de Assis, não deu essa resposta e a Capitu não existe fora da história, o Bentinho não existe fora da história eles são personagens num livro, quando acaba o livro, esse personagem deixa de ter existência então sim, não há uma resposta para aquilo porque o autor não deu resposta para aquilo e a gente tem que pensar como uma história de ficção, como um enredo de ficção ele existe num universo independente então sim, há regras próprias naquele universo a história tem um compromisso com a história, não tem compromisso com o mundo real embora possa ter vários elementos que nos remetam ao mundo real que é o que cria identificação entre o leitor e a história mas o compromisso da trama é com a trama, é com a história, é com o universo ficcional criado pelo autor então assim, basta a gente pensar, por exemplo, em histórias de super-herói você tem lá um personagem como super-homem que de repente simplesmente vai voando então assim, isso no mundo real é impossível é impossível que uma pessoa voe, alguma coisa voe sem algum tipo de propulsão mas no mundo ficcional inventado do super-homem ele tem aqueles poderes por razões ele é um ET, um alienígena, daí ele vem na Terra quando chega na Terra, daí isso dá poderes pra ele então assim, há uma explicação mirabolante e dentro daquele universo, aquelas regras funcionam porque o que existe é um pacto entre a história, entre o escritor e o leitor ou entre o espectador nesse caso se trata de um filme que é aquilo que se chama de suspensão da descrença é um jogo feito no sentido assim olha, eu vou te contar uma história essa história não é real, essa história não aconteceu ou mesmo se a contenção não interessa porque o que importa é essa história que eu estou te contando eu vou te contar uma história e você vai fingir que você acredita que ela seja real então assim, é uma brincadeira, é um faz de conta esse pacto acontece, que é a suspensão da descrença e aí você, leitor, espectador, compra aquela história como se fosse real e aí o que acontece é quando você extrapola esses limites e passa a criar indagações ou passa a criar debates a partir de uma história que não existe, não é real basta pensar, por exemplo, em toda a polêmica que envolveu o Código da Vinci do Dan Brown o Dan Brown escreveu uma história que retrata uma investigação ali do Langdon e aí ele vai descobrindo que Jesus seria casado com Maria Magdalena tem toda uma trama ali envolvendo Jesus e aí muita gente entendeu aquilo ali como se fosse uma coisa real e passou a debater aquilo ali como se fosse, de fato, algum tipo de verdade histórica e não era, era uma invenção, é uma hipótese que existe é uma hipótese excêntrica que existe sobre Jesus mas não quer dizer que você tenha que debater aquilo ali como se fosse fatual porque não é, dentro da história tem uma realidade, mas uma realidade ficcional então assim, por mais que a gente possa estabelecer esses pontos entre realidade e ficção e tentar extrapolar questões que são suscitadas pela ficção para um aspecto geral da realidade, para o mundo no qual a gente vive para, sei lá, debater feminismo, debater abuso de criança como foi no caso desse filme aqui a gente precisaria entender, antes de tudo, é que história tem uma existência própria é um universo próprio, existe no mundo próprio onde as regras podem ser diferentes, onde as leis podem ser diferentes onde a visão daqueles personagens pode ser totalmente diferente das nossas no mundo no qual a gente existe então, primeira coisa, eu entendo que esses debates são interessantíssimos mas se a gente perde a dimensão da ficção, o que é ficção e o que é real aí cria uma confusão completa e isso nos leva, isso nos remete ao outro filme, que também foi ganhador do Oscar que é o Ficção Americana que retrata a história de um escritor, que é o Monk, que é o Telonius Ellison que é um escritor negro, professor universitário e ele está tentando lançar o seu novo romance e aí esse romance é recusado pelas editoras porque não seria negro o suficiente e aí ele fica, gente, o que isso quer dizer? eu sou um autor negro, eu escrevo ficção por que não é negro o suficiente? daí ele vai numa feira de um livro um dia, um evento literário um dia e está tendo uma palestra de uma escritora negra e ela lê um trecho do livro dela e ele percebe que esse livro é um sucesso porque nesse livro estão presentes muitos estereótipos do que seria negro e aí ele faz como uma piada, como uma sátira ele faz um livro que traz todos os estereótipos sobre o negro a violência, a pobreza, o gueto, o linguajar do gueto e esse livro vira um fenômeno, vira um best-seller vira um explode no mercado editorial norte-americano e aí ele fica indignado primeiro porque ele lança com um pseudônimo porque ele tem vergonha de publicar uma coisa daquilo ali ele acha que é uma brincadeira, ele quer trollar ele quer trollar o mercado editorial e de repente ele percebe como as pessoas querem esse tipo de estereótipos ele está publicando o livro para alimentar estereótipos que os brancos americanos querem ver retratados na ficção então é a história, é uma metaficção que é um escritor falando sobre o processo de escrever o livro e sobre o mercado editorial isso é muito comum na verdade esse tipo de histórias são muito comuns são inúmeros livros e filmes que falam sobre escrita de livros ou produção de filmes eu já escrevi um livro assim também então assim, é uma tentação muito grande você falar um pouquinho sobre o processo de criação seu então é interessante para quem é escritor e me lembrou bastante na verdade um outro filme que se chama Adaptação que tem o roteiro do Charlie Kaufman e é interpretado pelo Nicolas Cage que conta a história de um roteirista que é contratado para adaptar um livro um romance para o cinema e aí ele tem todo o desafio de fazer isso e de traduzir de uma mídia para outra e como ele fica travado e daí tem uma série de aventuras uma série de peripécias ao longo da história então me lembrou um pouco isso me lembrou um pouco essa brincadeira que é feita com a produção de uma história porque ali aponta claramente como o universo ficcional é um universo próprio e aí volta ao Pobres Criaturas porque ali você percebe como a narrativa pode ser enganadora ela pode te levar num sentido ela vai te conduzindo até um sentido mas ela está brincando com esse pacto ficcional estabelecido entre autor e leitor e a gente não está habituado a isso o fato é que nós leitores ou boa parte dos leitores não está muito habituada a ser enganada pelo escritor ou pelo roteirista ou pelo filme a gente tende a criar uma confiança de que o que está sendo contado ali seria fatual dentro daquele universo mas quando você percebe que a narrativa vai te manipulando muita gente fica confusa e esse filme tem sido usado por muita gente eu vi vários vídeos aqui nesse sentido como se fosse uma crítica a cultura da lacração da esquerda a cultura woke como se fosse uma atiração de sarro dos excessos dos abusos da esquerda norte-americana aqui tem muitos elementos que a gente precisa pensar a primeira coisa é que é uma obra de ficção assim como o Pobres Criaturas a gente tem que entender aquele universo como se fosse um universo próprio com regras próprias e ali ele já parte uma série de quebras de estereótipos na história ele fica indignado com o modo como os negros são retratados na literatura e ali você percebe como ele pertence a uma família de classe média alta tem casas casa na praia os irmãos dele são médicos ele é doutor em literatura é uma família suburbana tradicional norte-americana e tendo isso em vista eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para ti vamos supor que você leia um livro tem um livro lá um romance e nesse livro não há descrição do personagem dos protagonistas da história então assim não há nenhuma descrição de aparência física como é que você sabe se um personagem com uma história com essas características é um personagem branco ou negro e aqui eu vou dar a resposta que eu ouvi uma vez de um autor negro sobre esse assunto se nessa história em nenhum momento houver a menção a alguma questão racial esse livro possivelmente foi escrito por um autor branco porque é muito difícil que se houver um personagem negro e escrito por um autor negro também que não haja questão racial porque é impossível que um personagem viva em uma cidade racista que não seja atravessado pela questão da etnia então você tem uma história dessa ficção americana que é um autor que escreve livros é um autor negro escreve livros e aquilo que ele produz é considerado como se não fosse negro o suficiente e aí ele se indigna como eu falei porque ele é um autor negro e ele vai produzir esse estereótipo ele vai produzir esse estereótipo pra poder demonstrar pra poder provar ali pro leitor que está falando do universo daquilo que se espera do negro norte-americano só que o que acontece e tem um ponto no qual o Monk fala que ele nem se acredita em raça é que a questão racial está presente durante toda a história então sim ela é onipresente na história qualquer momento que você vai olhando ali a questão racial vai surgindo de uma maneira ou de outra seja nos debates com outros escritores seja quando ele vai participar como jurado de um concurso literário seja na produção do texto então sim acaba sendo inevitável ele que quer fugir dessa temática ele que não acredita nisso acaba sendo obrigado a se confrontar com esse tema e aí entra um outro aspecto porque a gente tem que entender como funciona na cultura norte-americana isso o que eu percebo hoje em dia porque o tema que surge ali é sobre esses excessos como eu falei ali sobre os direitistas analisando esse livro seria sobre os excessos da cultura woke ou da cultura progressista ou da cultura da lacração na literatura ou no cinema a gente percebeu o contexto norte-americano e o que eu percebo é que muita gente da academia inclusive a esquerda norte-americana tem criticado os excessos desses grupos então assim é uma coisa recorrente e isso tem a ver inclusive com o cerceamento da possibilidade do debate então quando você pensa que a arte a universidade o conhecimento seria um local de ampliação dos debates de ampliação dos limites quando você pode falar de coisas que normalmente não poderia abordar porque há certos freios e tabus quando a arte transgride isso ela nos força a ser confrontados com essas questões como faz por exemplo pobres criaturas trazendo questões ali sobre o cérebro da criança dentro da mulher ou sobre experiências sexuais desse personagem quando faz isso quando faz essa transgressão isso abre horizontes e aí o que a gente percebe é que de certo modo a patrulha que existe atualmente tenta cercear esses horizontes tenta vetar certos debates tenta proibir que as pessoas comentem ou falem sobre certas coisas então eu sei inclusive acompanho como eu falei isso eu sei que muitos professores universitários norte-americanos estão saturados disso porque estão sendo perseguidos por abordar certas questões ou por adotar certas perspectivas e desse modo me parece que a crítica vem nesse sentido então sim a gente tem que ampliar esse debate é claro que a obra original do ficção americana foi publicada em outra época foi publicada em 2001 então era um outro mundo era um outro tipo de natureza de debate é um mundo pré-11 de setembro ou seja era um outro cenário completamente diferente então sim as preocupações que o autor original tinha em 2001 não são as mesmas preocupações que o espectador do cinema hollywoodiano tem hoje em 2024 então é claro que muita coisa mudou e imagino vou supor aqui que o filme traga elementos para dialogar com a audiência hoje mas também revela como as obras estão inseridas em seus contextos então sim uma obra publicada no século XIX ela dialogava com o público daquela época ela trazia questões que estavam sendo cogitadas e debatidas e indagadas naquele momento quando essa obra lida hoje ela traz novas referências ela traz novas possibilidades ela nos leva para outros lugares tem um texto bem interessante do escritor argentino Jorge Luiz Borges que se chama Pierre Menard autor do Quixote que é um conto no qual ele conta a história do Pierre Menard que é um autor francês que resolve escrever o Dom Quixote só que ele não quer parafrasear o Dom Quixote ele não quer reinventar o Dom Quixote ele quer escrever o Dom Quixote ele quer escrever o texto que o Cervantes escreveu e aí ele faz esse esforço e vai aprender espanhol e vai estudar a cultura espanhola do século XVI ele vai fazer todo um processo para se pôr na posição do Cervantes mas quando ele produz o texto segundo Borges o texto dele embora seja idêntico ao do Cervantes seja idêntico ao Dom Quixote palavra por palavra o texto não é o mesmo então sim o Cervantes escrevendo o Dom Quixote traz uma carga de sentido traz um contexto traz um universo revela certas coisas o Pierre Menard escrevendo o Dom Quixote no século XIX mesmo usando as mesmas palavras que o Cervantes ele traz um outro contexto um outro cenário e um outro horizonte de interpretação então essa história da ficção americana em 2001 traz um contexto traz uma interpretação essa história agora vindo para a nossa época traz outras indagações e pode sim nos levar a pensar sobre como em parte pelo menos é uma crítica a esse cerceamento do debate e também a criação de expectativas de estereótipos para certos grupos específicos ou seja se você for um autor negro tem que abordar sobre certo viés certas questões se você for um autor latino-americano um autor decolonial você tem que trabalhar sobre certa perspectiva se você for um autor chinês tem que ter certo viés então assim há algumas caixinhas que tentam encaixar as pessoas de modo que você fique naquela caixinha e opere dentro daquele universo bem delimitado para que seja mais fácil te classificar e desse modo inclusive te entender tentar te entender se você foge daquele molde aí começa a ficar complicado ainda mais num mundo tão segmentado e tão compartimentalizado como é a nossa época quando os nichos cada um dos grupos aqui só dialoga com a sua própria bolha se algo que extrapole essa caixinha fica num espaço complicado de interpretação bem eu recomendo que vocês vejam que esses dois filmes são bem interessantes os dois eu adorei ficção americana adorei mesmo muito legal muito divertido o filme muito bem construído o Pobres Criaturas é um filme lindo um filme lindo mesmo embora haja essas questões ali que possam incomodar certos espectadores mas são dois filmes bem interessantes recomendo que vocês assistam o Pobres Criaturas está se não me engano na Disney e o Ficção Americana na Amazon Prime eu quero saber de você como é que você entende esses filmes se você assistiu como é que foi a sua impressão sobre esses filmes deixa aqui embaixo no comentário deixa o joinha se inscreva no canal e só lembrando também que durante a semana até domingo estará com 20% de desconto o meu curso sobre debates, falácias lógicas e pensamento crítico então vá lá link na descrição confira e até domingo com 20% de desconto um forte abraço pra ti se cuide por aí e até mais tchau tchau